Música Carro Vendez agora aqui na rua Florianópolis, esquina com a graciosa no bairro Guanabara porque eu estou na Stopcar Veículos, quer as melhores ofertas da cidade então vem para a Stopcar Veículos que preparou para esta semana 4 mega super ofertas Bom dia Marcelo Bom dia, bom dia Fábio, bom dia amigo cliente preparamos 4 ótimas ofertas, o melhor preço da cidade nesses veículos aqui hoje na Stopcar Meu seminovo na troca que recebe a melhor avaliação Melhor avaliação e financiamento aprovado na hora Na hora, na hora, vem para cá, vem para a Stopcar Veículos Olha só a primeira oferta que tem para você, este Chevrolet Cobot ele tem 1.4 Este é um 2015, ele é completo por 32.900, apenas 32.900 Agora olha só esta outra super oferta aqui da Stopcar Veículos Figa Tio no Vivace, este é completão, ano dele é 2014, por apenas 26.900 E aqui dá financiamento Marcelo Exatamente, dá financiamento, vem para cá que a gente financia 100% o veículo para você Mais uma super oferta da Stopcar Veículos Nós preparamos este Toyota Corolla, é um SEG, este é um 2010, câmbio automático, interior caramelo É uma joia, vem conferir que vale a pena Por 44.900, apenas 44.900 Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp E entre em contato agora com a equipe de vendas da Stopcar Veículos Agora para fechar as ofertas da Stopcar Veículos, nós preparamos para você Este Citroën C4 Palace, este é um exclusivo 2011, bancos em couro, câmbio automático Por 27.900, eu disse, apenas 27.900 é o melhor preço E a variedade que tem no pátio aqui hoje é incrível A pessoa que vem para cá, o cliente que vem para cá Ele vai encontrar uma variedade muito grande com os melhores veículos aqui, Marcelo Exatamente, Fábio, estamos com mais de 30 opções aqui no pátio para você, cliente Muito bem, vem para a Stopcar Veículos Afinal de contas, você quer trocar de carro E com certeza, quer fazer o melhor negócio Então, vem para cá!